Bom rapaziada, há um certo tempo atrás, na realidade há uma hora atrás, resumidamente eu fiz um vídeo aqui pra vocês que eu depositei 400 dólares, que é em torno de 2 mil, isso tudo foi gravado pra vocês, tá bom? E o que que acontece? Ficou sobrando algum bônus aqui, basicamente galera, pra quem não viu o vídeo ou vai ver ainda o vídeo, a gente fez um profit mega, sério rapaziada, eu tô inacreditado até agora, porque foi um profit muito insano, toda vez que eu tô depositando o Keydrop eu tô lucrando muito, E galera, por favor mano, presta atenção no que que vocês vão falar nos comentários aí, porque essa conta aqui é uma conta 2 mil, não tem nenhum patrocínio, o gringo nem sabe dela, então isso aqui não tem nada a ver com patrocínio, tá bom? Isso aqui é tudo do meu investimento, eu tô aqui com o editor do canal Zion, fala aí mano Fala aí galera, como é que vocês estão? Aí rapaziada, hoje ele tá aqui pra gravar com a gente, né, pra gente ver se a gente consegue lucrar somente com os bônus que a gente ganhou depositando, porque o Keydrop é isso galera, Ele tem o intuito de te dar muito profit nas aberturas e nos bônus pra fora, por isso que ele não é que nem aqueles sites que dá aí 50%, 100% no depósito, ele te dá bônus pra você lucrar, Então a gente vai começar aqui hoje, lembrando, se caso você for novo, se você quiser ganhar um saldo de graça, você vem aqui no site, cupom nxssgo, Você vai ganhar 50 centavos de graça, vai ganhar duas caixas pra você abrir, e se você quiser ir mais rápido, o link tá na descrição, tá bom? Vamos lá então, ô Zion, hoje eu quero ver se a gente consegue lucrar alguma coisa com esse saldo, a gente tem 11 mil pontos de gold, então não é pouca coisa Dá pra lucrar bastante Não é pouca coisa, ó, tem várias caixas Novas caixas, que da hora Ó, o que que você acha? Eu queria abrir uma caixa que não seja nem cara e nem barato, 840, olha É, pode ser essa aí, ela tá no meio termo, né? Tá no meio termo, porque ó, tem uma de 700 aqui, agora tem uma de 840, 840 Depois dessa aí você vai passar de 1.400, que eu acho que tá um equilíbrio bom Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos dividir isso aqui, ó, a gente tem 11 mil coins, então vamos abrir uma por uma, né? Certo Pra gente saber se a gente vai, mano, a gente podia ganhar um item muito caro, né, véi? Opa, opa, eu acho que esse é cara, eu acho que esse é cara Nossa Mano, é porque o Fallen usa uma, uma, dessa aí, desse nível, véi, eu não sei qual que é, mas ele usa, véi Mas olha, são skins legais, tá ligado? São skins legais Não, 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 esse aí é um recurso que o K-Drop te dá de graça, então De graça, mano, então tudo que vier aqui é lucro pra gente mesmo Vamos trocar, eu já quero trocar pra aquela de 1.400, véi Mas essa veio mais cara Acho que ela vai render mais Vou trocar ela pra uma de 1.400, rapaziada 1.400, vamos lá, a Mr. Light, véi Hoje a gente podia ganhar uma skin tipo cara, né, véi? Vamos lá, galera, Mr. Light, 1.400 Se for uns 10 dólares a gente ganhar, mano Opa, opa Eu acho que já tá bom Se fosse a outra ia pagar bem, mano Vamos lá, vamos não desacreditar, véi Que isso, olha, passou a skin Ai, pá, eu acho que essa paga Se for um trás A Zmove paga, né? Não, a Zmove paga bem, beleza Paga bem Beleza, tá bom, tá suave, pagou bem Uma das caixas mais caras do site Pensa disso aí tudo em recurso grátis, pô Depois você taca no upgrade lá e show É, agora, ô, ô, mano O que que você acha de a gente abrir uma caixa mais cara, véi? Eu acho que foca também, hein De 6 mil, foda-se Se a gente perder, se a gente perder não tem problema Mas a gente tem uma chance de ganhar algo legal Dá certinho Dá certinho 6 e 200 Você tá falando pra gente abrir Pra gente ganhar uma carambite da Márcio Cristiu, hein? É isso Já pensou, moço? A gente ganhou uma carambite Aí a gente zera a vida Vamos lá, 3, 2, 1, vamos É agora Vai, vai, vai Vai, ai Meu Deus, mano Cara Passou muito próximo, véi Eu jurei que ia vir, cara Nossa, se vim, você ia ser a zica da zica Nós ia pra Maldivas hoje É, Maldivas, caramba Mas tá bom Tem os pontos do evento, né? Tem os pontos do evento, mano Ele tem essa bombinha aqui, ó Que eu vou te dar um exemplo, ó Com 100 coins, a gente já pode craftar uma skin, tá vendo? Tente novamente, ó Vamos pôr 200 aqui pra você ver, ó Já veio outra skin, tá vendo? Vamos pôr 300 aqui agora Vamos só subindo em média Só pra você ver Ó, tá vendo? Cada vez que você põe mais, vai subindo Então o que você acha de a gente pôr tudo de uma vez E tentar pegar um item legal? Tem 69 mil Eu acho que dá bom, mano Então bota aí, 69 mil Ai, ai, ai Se eu acho que Deus quiser 3, 2, 1 Vamos! Ai! Boa! Mano, mano Isso foi bom, véi Isso foi bom, véi Sinto muito, mas isso foi bom, véi 30 dólares tá muito, nossa Mano, tá suave, véi Eu acho que tá suave, não tá, mano? Demais Porque tipo assim, algo que é de graça, tá ligado, véi? Com certeza O próprio site desse recurso Ó, essas skins aqui Eu já vou ter certeza que eu não vou querer pegar Então eu vou tentar um 2x Então já bota aí, mano Essa casinha bonita, viu? Ai, ai, ai Vem que é nossa, vem que é nossa Ai, ai, ai Não pagou, véi Deu pra esse lado, certo? Então agora, pela lógica, vai dar pra esse Então vamos tentar um 5x, mano 5x de malandro pra esse lado 3, 2, 1 Vamos! Ai! Hum, era pro outro lado ainda, véi Mas beleza, rapaziada Tá pagando muito pra lá Tá pagando muito pra lá, véi Eu não vou arriscar essa N4 minha, não Infelizmente eu não vou arriscar Eu vou coletar ela Porque ela é muito bonita E é 30 dólares, né, mano? Nossa, você já tá mais Pera aí, é 30 dólares, mano Pera aí, vamos conversar É 30 dólares Tá pagando, véi E galera, ó, vou mostrar pra vocês em tempo real Tá bom? Já chegou, mano O key drive é muito rápido, rapaziada Já chegou aqui Já quanto que ela vale? Ela é pouco usada, mano Então, tá bom? Ah, mas assim, na minha opinião O que o site te dá Você conseguir um skin de 30 dólares Assim, totalmente, gratuitamente É uma coisa, tipo, real 135 reais M4 Tá bom, mano Tá bom Porque, tipo assim Eu não tava pensando em ganhar nada Vou ser sincero pra você Eu tava até pensando em ganhar Mas, tipo, uns 10 dólares Por aí Mas isso aqui foi a mais, tá? Então é isso aí, galera Ó, gravamos um vídeo aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado, né? Queria dar um aviso pra vocês aqui Que a gente tá ao vivo na Twitch, certo? Pra você participar da Twitch é o seguinte Deixa o like, tá? Se inscreve no canal Vai lá pra Twitch Twitch.tv.dnxcsgo1 Já entra Segue o DNX Assiste a live Assiste a live Ganha pontos E troca por itens Na loja, tá bom? Lembrando também Que se você for um sub Você ganha duas vezes mais Então você pode Aí você farma bem mais Você tá doido? Eu mesmo já virei sub Pra formar bem mais É, mano Porque, tipo assim Óbvio que você vê É duas vezes mais O que você ganha, tá ligado? Você ganha 20 pontos A cada 10 minutos E querendo ou não A gente tá programando aqui Pra trazer muitas novas skins E facas também Então se você estiver Perdendo tempo aí Lembrando que a gente também Faz prime na loja, moço Tem prime na loja Aqui ó CSGO Prime Tá vendo? Tem 5 ainda Então corre lá Pra você pegar Ganhar Um é meu, hein? Um é meu, um é meu Vambora, mano É só assistir E profitar Ficando por aqui Um grande abraço Valeu, falou E fui! Tchau